Não satisfeito em ser o maior bandido da história desse país e ter se safado dos seus crimes e ter saído da cadeia graças a uma descondenação por parte de uma manobra judicial do Supremo Tribunal Federal, Lula agora quer trazer um criminoso pro Brasil e submete um parecer jurídico à ONU, porque este criminoso tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, e o Lula emite um parecer jurídico, aí o seu governo emite um parecer jurídico e submete esse parecer pra ONU pra tentar livrar este sujeito da cadeia. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Vladimir Putin. Lula quer receber Putin, um ditador sanguinário, imperialista que comete crimes de guerra na Ucrânia, que já matou dezenas de milhares de pessoas, quer receber esse sujeito, né, que invade um país pacífico, que tenta anexar o território de um país soberano, quer receber esse sujeito aqui no Brasil, só que acontece o seguinte, nós somos signatários do Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Lula já falou sobre o Putin, né, ah, e aí, se ele vier ao Brasil, o Brasil vai prender? Porque precisa prender, se assinou o acordo, faz parte do acordo, ou aceitou se submeter a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Aí o Lula falou, ah, eu nem conheço esse Tribunal Penal Internacional. Engraçado, Lula disse que agora não conhece o TPI, mas o PT submeteu diversas denúncias contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Aliás, Lula disse que não conhece o Tribunal Penal Internacional, mas tem ajudado os países inimigos de Israel a atacar Israel no Tribunal Penal Internacional. Então é engraçado, para os inimigos do Lula, o Tribunal existe e ele sabe o que que é. Agora, para Putin, um ditador sanguinário que invade uma nação soberana pacífica, aí ele quer livrar esse sujeito da cadeia. Vamos falar sobre esse assunto, mais esse desastre do Lula na política internacional, que coloca o Brasil do lado errado da história. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, eu preciso muito do seu apoio. Se você quiser me apoiar nessa empreitada aí, clica no link aí no projeto Muda São Paulo, para a gente construir juntos aí. A cidade mais rica e mais populosa da América Latina merece ser uma cidade desenvolvida, e não essa cidade largada, abandonada, destruída, que nós estamos vivendo hoje. Lembrando também para você entrar no nosso canal de WhatsApp e trazer toda a sua experiência profissional. Se você é bom em economia, se você é bom em direitos, se você é bom em engenharia, se você é bom em pautas sobre o meio ambiente, se você é bom em pautas de infraestrutura, nos ajude a construir o nosso projeto de país no livro amarelo da MBL e se inscreva aí no link. Pois muito bem. Vladimir Putin possui aí um mandado de prisão expedido por parte do Tribunal Penal Internacional, que basicamente julga grandes casos, grandes atrocidades cometidas contra a humanidade, especialmente de governantes contra a sua própria população, mas também em relação a agressões externas, a crimes de guerra, e Putin cometeu crimes de guerra. Putin desrespeitou as leis internacionais que tentam deixar a guerra, que é uma coisa absolutamente atroz e desumana, um pouco mais civilizada, dentro de determinados parâmetros, e Putin desrespeitou todos eles. E foi condenado por isso. Só que aí, Lula quer receber o Putin aqui no Brasil, o que já é um escândalo internacional, mais uma vez, se a gente fosse um país sério, se a gente fosse uma democracia desenvolvida, receber no nosso país, num momento de conflito geopolítico, num momento em que há uma clara divisão e uma guerra fria entre China, Rússia e Estados Unidos, Europa, Japão, Israel, num momento em que há claramente essa divisão, num momento em que a Rússia invade um país pacífico, soberano, mata pessoas inocentes, mata civis, receber um sujeito como Vladimir Putin no seu país, isso seria motivo imediatamente, e pior, descumprir uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, qual o Brasil aceitou. Uma coisa seria, se o Brasil não fosse signatário do Estatuto de Roma, se o Brasil não tivesse topado se submeter à jurisdição, se nós aceitamos que uma organização internacional dite o direito em determinadas hipóteses dentro do nosso país, diz as regras, se o Presidente da República assinou, o Congresso Nacional avalizou, nós topamos, então nós temos que nos submeter à sua jurisdição, fomos nós que queremos, nós que fomos atrás, ninguém nos obrigou, se nos submetemos à jurisdição, nós temos que cumprir as suas ordens, senão não faz sentido a gente aceitar a submeter à jurisdição, a gente cumpre a ordem quando não interessa, quando não interessa a gente não cumpre, então a gente não topou, quando você se submete à jurisdição, meu amigo, você diz sim para a decisão judicial, não interessa se você aceita, se você não aceita, e depois do sim inicial, depois você não tem escolha, a não ser que você saia do tratado, não aconteceu, e o Lula não sinaliza o que vai fazer, porque também seria mais um escândalo, e transformaria, colocaria o Brasil ainda mais na posição de párea internacional, que está hoje, mas só de receber um cara como o Putin, seria a razão para ter uma revolta popular, para derrubar o presidente da república, ele cair, mas a gente está no Brasil, e vai ter uma revolta por parte de setores da direita, e vai acabar por aí, não vai ter uma revolta generalizada no Brasil, pelo fato da gente estar destruindo as nossas relações diplomáticas com a Europa, e com os Estados Unidos, recebendo o Putin aqui no Brasil, mas não satisfeito com isso, o Lula ainda coloca, utiliza o nosso dinheiro de pagador de imposto, para tentar livrar o Putin da prisão, caso ele venha ao Brasil, para emitir um parecer jurídico, tentando obter uma condição especial de imunidade, a chefe de Estado, porque há determinadas hipóteses, em que a UANU concede, dentro da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, imunidade para chefes de Estado e autoridades, E o Brasil, apesar de não citar nominalmente o Putin no parecer, descreve exata e precisamente, a condição do Putin vindo ao Brasil, para tentar obter uma resposta da ONU, de que não precisa prender o Putin, porque ele se enquadraria nessa situação especial, que o Brasil quer que o Putin se enquadre. Eu não sei se vocês têm a magnitude, a noção, do tamanho do estrago, que é receber o Putin aqui no Brasil. Uma coisa indesejável, ruim, mas ainda minimamente aceitável, para a comunidade internacional, seria ir até o Lula, ir até a Rússia, conversar com o Putin, e tratar de algum assunto de interesse do Brasil. Outra coisa é receber o Putin no Brasil, com pompa e circunstância, porque aí é basicamente você dizer, olha, apesar de todas as atrocidades, que você está cometendo na Ucrânia, está tudo bem, nós somos o seu amigo, você é um chefe de Estado como qualquer outro, e não um criminoso de guerra. Então, isso deveria ser razão, uma revolta generalizada, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos voltar à normalidade, de ter o senso de indignação. É patético que a gente esteja nessa situação, de anestesia, de cinismo, de aceitar tudo. Vocês vão ver o tamanho, anotem, anotem, estou fazendo esse vídeo para deixar vocês bem avisados, anotem. O tamanho do estrago vai ser, assim, a maior queimação de filme, se o Putin vem para o Brasil, ele é bem recebido, não é preso. Assim, esquece, qualquer chance, de qualquer tratado com a União Europeia, que aliás, Lula recebeu o Macron aqui, fez o álbum de casamento com o Macron, e o Macron foi o principal responsável por destruir o acordo de livre comércio entre o Brasil e a Europa, que beneficiaria principalmente o Brasil. O Macron está atendendo ao lobby dos agricultores franceses, sob a falsa bandeira de defender o meio ambiente, de dizer que o Brasil destrói o meio ambiente, quando a Europa já destruiu todas as nossas florestas, e as nossas ainda estão preservadas, defender os interesses nacionais dos seus agricultores. Já o Lula, pouco se lixou, entregou, fez um acordo meia boca ali, para abrir mão de parte da soberania da Amazônia para o Macron, em troca de uma mixaria, e está tudo certo. E os petistas ainda vêm dizer que o Brasil voltou, que ele está sendo levado a sério novamente, que nós não somos mais um par internacional. Vocês vão ver, nós vamos ser rechaçados por toda a imprensa internacional, por todo o Ocidente, acordos vão ser destruídos, vocês vão ver o tamanho desse escândalo. Não está sendo dado a devida proporção a essa visita do Putin aqui para o Brasil. Vocês vão ver isso no futuro, eu vou ter avisado vocês antes. Pessoal, é fundamental para você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.